A justiça de transição pode atuar de alguma maneira? Veja, eu diria que o momento político brasileiro é muito complicado. Se você olhar a literatura recente da ciência política dos últimos anos, isso inclusive, o próprio artigo que eu apresentei no passado, no Congresso dizia isso, mas depois eu fui consultado, e várias pessoas diziam, a narrativa era que a democracia brasileira estava se consolidando, estava em vias de consolidação e de fortalecimento. Por quê? Porque, pela primeira vez na história do Brasil, nós tínhamos uma sequência de presidentes eleitos, um sucedendo o outro, sem que isso provocasse, gerasse interrupções, etc. Você teve o processo do Collor, isso mais que teria tido a continuidade, no início do Collor, mais que teria tido a continuidade democrática no momento, com Itamália, pois teria tido uma eleição posterior. Então, o discurso era que as instituições estavam funcionando bem, as instituições funcionavam bem. Essa, e aí, portanto, a democracia estava em vias de consolidação. Esse processo que acontece agora, representa o corte nessa narrativa. Representa, naturalmente, que havia problema nas próprias instituições. Talvez, tenha interpretações como essa, sejam decorrentes de um vício de formação dos cientistas e políticos, de olhar muito para os processos institucionais, e esquecer mais os processos de funcionamento das instituições, o viés, eu diria, muito institucionalista, esquecer os conflitos sociais, os conflitos de classe, que estão por trás dessas instituições. E também, eu diria, talvez, esquecer ou não privilegiar a própria, e aí o termo também é claro que você diz por isso, mas é a cultura política que existe no país, sobretudo, essa cultura política clientelista, de fisiologismo, que permeou todos esses convênios democráticos que se sucediam. Então, a moeda que todos eles pagavam, de alguma maneira, era essa questão das práticas fisiológicas, do loteamento de cargos, sob o ponto de vista fisiológico, que abria espaços para corrupção. Então, o chamado presidencial de coalizão, que é o termo que vem da ciência política brasileira, depois é incorporado pelo jornalismo mesmo, mas o presidencial de coalizão é o próprio conteúdo, um conceito, e você tem esse viés como institucionalista. Então, eu diria que a gente vive agora um momento que mostra que a democracia não estava tão funcionando assim, as instituições não estavam tão funcionando assim, por razões óbvias. Nós vivemos num presencialismo. Esse num presencialismo você não tem, como no parlamentarismo, chamado de voto de desconfiança. Você não pode retirar um presidente eleito democraticamente pelo conjunto da obra, como foi dito pela maioria dos políticos. Então, você não pode simplesmente criar um artifício, e aí isso está dito, os principais editoriais do mundo inteiro, isso cria um artifício jurídico para justificar a retirada de um presidente através de um golpe parlamentar, de uma maioria parlamentar, como se fosse um regime parlamentarista. E diga-se em passagem, como regime parlamentarista, quando o chefe do governo, que é o primeiro-ministro, recebe o voto de desconfiança, se convoca a eleições gerais. Isso para formar uma nova maioria e, consequentemente, eleger um novo primeiro-ministro. Então, eu diria que o setembro foi um golpe parlamentar e aproveitando essa característica do presencialismo, não só brasileiro, não só brasileiro, não só brasileiro, não só brasileiro americano, e também essa fragilidade, eu diria, afinal das contas, mais de consolidação das instituições. Não sabemos no que isso pode impactar que diz respeito à continuidade das tarefas de justiça e transição no Brasil. A gente tem visto já que os primeiros sinais desse governo que se instala após o golpe são muito negativos que diz respeito a direitos sociais, direitos trabalhistas, sobretudo, anunciam a agenda de desmonte da CLT, por exemplo. Quer dizer, não é nem desmonte das conquistas da última década, mas se ele montasse a L&D, criar toda uma insegurança para o trabalhador. Então, retroceder ao que está no Brasil desde a época de Getúlio Vargas. A ditadura de litar brasileira não teve, não diria que não teve coragem, mas não teve força política ou disposição até, até para fazer justiça, de fazer isso que esse governo está propondo em respeito aos direitos trabalhistas. Então, acredito que na universidade, por exemplo, na educação pública, que nós tivemos, eu diria, um movimento de democratização muito acentuado, sobretudo, eu diria, nos últimos cinco, seis anos, após tanto o REUNE como a Lei de Cotas, recentemente, e recentemente mesmo, eu diria, uns 15 dias, a DIFES, que é a Associação dos Reitores, lançou uma pesquisa, em idade de 2014, que mostra que depois da Lei de Cotas, as universidades ficaram mais democráticas em que diz respeito a, digamos assim, a sua composição social, ou seja, você tem mais negros, mais indígenas, mais pessoas, orientas de classes mais populares nas universidades do que tinha antes, da imposição dessas políticas. mas, obviamente, que política de cotas implica também em política de assistência subjetiva, que não é barato. Obviamente, então, o que você tem apontado aí para as universidades? Primeiro, a redução de 45% de investimentos, ou seja, construção de novos prédios, criação de espaços físicos, criação de novos cursos, 20% de custeio. Custeio é quando você tira, justamente, por exemplo, essa política de assistência estudantil. Então, se o Universidade do FBB se redonda de assistência estudantil, a tendência é que piore, porque vai faltar recurso. Por mais saberes, que não é barato, a questão da assistência estudantil. Então, se vai cortar em relação aos 20%, então, nós já estamos vendo o cenário que nos espera. Há um anúncio também muito sério, de congelamento por 20 anos, é isso, dos gastos de educação e saúde. Ou seja, congelar e não ampliar. Você apenas repõe a inflação ou se muito. Significa dizer que o quê? Ele considera que o tamanho que está já está bom, não precisamos ampliar em nada o acesso ao serviço público de educação e saúde. Eu acredito que, se olharmos as pesquisas, as números, eu acho que não é nem educação nem saúde, não precisa sim ampliar. E ampliar precisa de mais recursos. Então, o setor político de congelamento significa dizer o quê? A sociedade brasileira vai crescendo e continua estagnada e não ruína, porque hoje não está bom. Então, e pelo justiça e transição especificamente, a notícia que nós tivemos nessa semana que passou foi que, pela primeira vez, desde o governo de Ferreira de Guilherme, quando se instala a comissão de amnistia do Ministério da Justiça, os conselheiros eram sempre nomeados de uma maneira, eu diria, republicana, no que diz respeito a... Quer dizer, tratava como se existia não com política de governo, mas com política de Estado. Eu nomeava pessoas que, em geral, estivessem envolvidas com o tema, que fossem indicadas, respondidas pelos movimentos de memória, ou verdade, tanto com o governo de Henrique, como com o governo de Lula e Dilma, que diz passagem, com o governo de Henrique, fazendo justiça, obviamente, você teve ministros de direitos humanos, pessoas muito sérias, muito confetentes, Paulo Sérgio Pinheiro, José Gregório, quer dizer, muito envolvidos com o tema. Agora, o que acontece? Primeiro, por exemplo, tem o ministro da justiça, que, o policial, praticamente, dá uma visão absolutamente autoritária de direitos de justiça, de segurança, sobretudo, e faz uma intervenção da Constituição do Ministério da Justiça. Ele demite uma série de conselheiros, de maneira absolutamente injustificada, ele demitou o ponto final, ou seja, tratou não mais como política do Estado, não mais como política de governo, e colocou em seu lugar as pessoas não necessariamente identificadas com os direitos humanos, entre os quais uma que havia sido indicada pela Comissão Estadual do Rio Grande do Norte, e aí, pelos movimentos, sobretudo, de direitos humanos do Rio Grande do Norte, como colaborador da ditadura. É um cara que foi sargento do Exército durante a ditadura militar, escreveu livros, isso de apoio à ditadura militar, que é um total imprensa, não tem mais detalhes, tem todo um atuação. Vai ser conselheiro no Instituto da Justiça para, praticamente, julgar pedidos de reparação, etc. Então, eu acho que esse já é um sinal nesse campo que também não é muito bom. Eu espero que fique por aí, o que já era um tudo muito sério, mas, quer dizer, se tem uma série de recomendações da Constituição Nacional na verdade, que estavam sendo, pelo menos, indicadas que ao ser cumpridas em boa parte pelo governo que caiu, não é de tudo, eu espero que continue, mas eu não tenho grandes expectativas. tchau, tchau. Obrigado.